O Bahia precisa dessa sequência de resultados, torcer contra o Cruzeiro, o Cruzeiro se dá mal nesses dois jogos restantes, só volta a campo na sexta-feira da semana que vem, jogo contra o Corinthians que foi antecipado, seria no sábado, mas tem eleição no Corinthians no sábado, então o time paulista pediu e a CBF acatou, o jogo vai ser na sexta-feira à noite, até lá, muito treino, muito treino e muito treino. Depois de dois dias de descanso, o Bahia volta aos treinamentos. A reapresentação vai acontecer hoje à tarde, no CT Evaristo de Macedo, e agora, mais do que nunca, precisa vencer o próximo adversário, será o Corinthians, fora de casa. A gente vai ter que trabalhar, porque temos quatro finais ainda, agora é ganhar em casa, ganhar fora, a gente vai ter que buscar os resultados, mesmo que seja fora de casa, a gente vai ter que dar o máximo aí, fechar, se fechar ainda mais, e buscar os resultados, né, a gente precisa muito voltar a vencer. Daqui até lá, serão nove dias para ajustar o time que vai enfrentar o Corinthians. Um dia menos que o previsto. Isso porque vai ter eleição no Clube Paulista, e a partida precisou ser antecipada de sábado para a sexta, da semana que vem. Mas antes disso, o Bahia tem que ficar atento a um adversário direto na briga dos E4, o Cruzeiro, que joga contra o Fortaleza e Vasco. Se o time mineiro vencer um desses jogos, o Tricolor entra na zona de rebaixamento. A gente precisa, a gente tem que ter a consciência, a responsabilidade, a gente está num grupo, um time muito grande, então a gente tem que manter esse time a Série A. É o alvo e a gente vai ter que dar um jeito. Não sei como, mas a gente tem que fazer acontecer. O Everaldo correndo, comemorando ali, está fora do próximo jogo, o Rogério Senna vai precisar escolher o substituto dele, e pode haver mais mudanças, é o que fala o Thiago Lemos lá no ge.globo.ba. Então, o novo centroavante, três zagueiros, Senna vive dilema no Bahia antes de pegar o Corinthians. Em entrevista do Rogério Senna, tem a situação do Bahia, por exemplo, que não vai ter também o zagueiro David Duarte, suspenso para esse jogo, mas tem o Camilo Cândido. Então o Thiago Lemos dá aqui algumas possibilidades, três possíveis escalações para esse Bahia que enfrenta o Corinthians ainda na semana que vem. Claro, quando entrar em campo, já saberá como é que está a situação dele na tabela. O Cruzeiro já vai ter jogado contra o Fortaleza e também contra o Vasco.